Bom dia. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. Eu já tô com esse vídeo, com esse assunto pra falar já faz um tempo já. E hoje foi o pingo d'água. Hoje foi a última gota e eu precisava fazer esse vídeo. Eu preciso fazer esse vídeo pra falar o que tá dentro de mim, pra falar o que tá me deixando puto da vida. Espero que eu não ofenda ninguém. A não ser as pessoas que têm que ser ofendidas. E eu espero que vocês me entendam. E se vocês não concordarem comigo, eu espero que vocês estejam abertos ao diálogo. A gente pode continuar essa conversa nos comentários aqui abaixo. Mas o intuito desse vídeo não é ofender você que tá assistindo esse vídeo. Não é ofender aos inscritos. Não é... é abrir os olhos. Porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo quando um cidadão deixou os Estados Unidos falando que aqui não era... que era um país ruim, que isso, que aquilo. E eu fiz um vídeo jogando a real, falando pra ele, ó. Se você não teve uma experiência boa, tem gente que tem. Então não vem aqui usurpar o país e depois vai embora reclamando. Depois teve um outro cidadão que eu fiz um outro vídeo que ele tava explorando os brasileiros. Ele vende aí cursos, promete ficar rico. Síndrome de político brasileiro, né? Ele tem uma oratória muito boa e ele vende vários cursos aí na internet por, sei lá, mil e quinhentos dólares, três mil dólares. Promete que o brasileiro pode investir aqui, conseguir green card, vir ficar rico e isso e aquilo. Promete rios e fundos. Acho que é isso que fala. E não é verdade. Ele tá explorando, ele tá mentindo, ele tá se... tirando vantagem da inocência do brasileiro. que quer sair do país porque a situação política e econômica do Brasil não tá aquelas coisas. Então ele viu nessa... nessa necessidade do brasileiro uma oportunidade. E tirou vantagem e, pelo jeito, tá conseguindo frutos, né? Apesar de fazer vários vídeos aí com carro alugado, casa que não é dele, casa alugada, como se tivesse o rei na barriga, mas vai ver, não possui uma cama pra dormir. Mas tudo bem. Daí, esses tempos atrás, esses últimos meses atrás, tem mais uma outra pessoa. E eu não quis fazer esse vídeo antes e eu vou tentar não falar o nome dessa pessoa aqui. Vocês vão saber quem é assistindo o vídeo. mas porque eu não quero diretamente falar dessa pessoa. Eu quero falar dessa atitude que essa pessoa está fazendo e que outras pessoas também fazem na internet e a gente vê que é só pra tirar vantagem do cidadão de bem. Então, vamos lá. O que que tá acontecendo? Tem um sujeito, que vocês já sabem mais ou menos quem que é, que chegou nos Estados Unidos há vários anos atrás. Esqueci quantos anos agora. Mas esse sujeito foi preso. Esse sujeito foi deportado nos Estados Unidos. Durante o processo de deportação, ele teve uma vaquinha aí, né? Que era pra arrecadar dinheiro, pra poder tentar ficar aqui, pra custear o advogado e tal, pra ficar aqui. E no final, ele foi deportado. Daí, depois de um tempo, e esse sujeito, ele faz vídeo pro YouTube. Depois de um tempo, ele fez um vídeo falando que, enquanto ele tava preso, ele já tinha decidido, já tinha falado com o advogado dele e já tinha decidido que ele não ia tentar ficar aqui. Que ele ia continuar com o processo de deportação. Então, já aí a gente vê. Porque o cara, primeiro ele fala que o dinheiro é pra poder ajudar a custear os advogados enquanto ele tentava ficar aqui. Depois ele faz um vídeo falando que ele tinha desistido de ficar aqui. Então, aí já começa a incongruência dos fatos. Porém, vamos dizer que... Vamos dizer que... Será que é um erro de interpretação meu? e que ele teve vários custos com o advogado e que ele precisou usar esse dinheiro pra pagar o advogado. Que tentou tirar ele, mas não conseguiu até o final e tudo mais. Daí, ele volta pro Brasil. Tô até respirando fundo aqui porque eu tô tentando pensar pra não falar besteira. Mas ele volta pro Brasil. Ele volta pro Brasil e... Começa a fazer vídeo saindo por aí e se divertindo e passando um tempo de adaptação readaptação no Brasil e isso e aquilo. E daí ele começa com uma ideia de fazer palestra. Fazer palestra com os inscritos palestra com os fãs. E essas palestras é pra ensinar como... Pra responder perguntas sobre os Estados Unidos. Daí eu penso o cara veio pra cá ilegal pelo México foi pego no primeiro dia que chegou nos Estados Unidos teve uma ordem de deportação ficou fugido da ordem de deportação por sei lá quantos anos foi pego pela imigração foi preso ficou não sei quanto tempo preso foi deportado e ele dá palestra de como... como viver nos Estados Unidos. É tipo... Uma situação dessa pra mim é tão esdrúxula é como se eu fosse numa palestra de uma feira ensinando sobre sexo. Uma palestra da Dilma ensinando como ser uma boa presidente. Sabe? Não faz sentido. Como que uma pessoa... Uma pessoa... Primeiro, como que um inscrito pode acreditar que uma pessoa com esse histórico pode ensinar como se dá bem nos Estados Unidos. Talvez não seja isso o... a intenção da palestra. Mas... Sabe? Você pediria conselho de... de... Sei lá como ser um bom filho pra... Como que é o nome da menina? Suzane sei lá como que é o nome dela lá. Aquela que assassinou os pais. você pediria o... Você pediria... Sei lá conselho de sexo pra uma freira? Conselho de como ser um bom político pra Dilma? Então... Sabe? Eu... Eu... Eu acho... E eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu tô tentando aqui. Vai ficar mó chato porque eu detesto ficar tendo que pensar pra falar. Mas... Eu... Cara, eu acho um absurdo. E esse último... Esse último vídeo... Esse último anúncio que ele colocou na internet isso e aquilo é de uma palestra que ele vai fazer e... Digamos que vai custar aí 250 reais e tem lugares pra 60 pessoas. Que isso foi... Foram as informações que ele colocou. Daí eu tava pensando. E ele colocou também no anúncio que esse custo é só pra cobrir os custos do evento porque ele tá fazendo... É uma ação filantrópica. Olha aí. É o papo de político. Isso que me dá nervoso. Isso que me dá raiva. Uma ação filantrópica. Por quê? Porque ele não vai... Provavelmente não vai estar recebendo nada desse dinheiro, né? Coitadinho. Então, vamos lá. 250 reais a 60 pessoas são 15 mil reais. E a palestra são só de duas horas, tá? Quem que consegue no Brasil hoje em dia trabalhar duas horas e receber 15 mil reais? Daí você fala Mas, Fábio, tem custos. tem outros custos. Então, vamos deduzir os custos, tá? Então, vamos lá. Eu até fiz umas anotações aqui. Pensa bem. Se ele for da cidade dele pro local da palestra e tiver que pagar uma passagem sai mais ou menos aí uma pesquisa rápida que eu fiz na internet e sai mais ou menos uns 100 reais a passagem aérea se ele for de avião. Se ele for de ônibus uns 40. Mas vamos colocar uns 100 reais. Então, tá? daí vamos dizer que ele não conheça ninguém nesse lugar onde ele vai fazer a palestra que ele não vai ficar dormindo no sofá de ninguém que ele vai ficar hospedado num hotel ele vai estar pagando aí uns 100 reais a diária. A não ser que ele queira ficar num Copacabana Palace da vida, né? Mas se ele for ficar num hotel que é um pouquinho melhor do que a cela da imigração que ele ficou então vai sair uns 100 reais por dia. Uns 100 reais por dia 200 reais. Então a gente tem aí 100 reais de avião 200 reais de diária sai 300 reais. Daí ele falou também que precisa de uma equipe e eu concordo quando você faz um evento assim pra 60 pessoas precisa de uma equipe você precisa de gente pra pegar ingresso gente pra te servir cafezinho pra servir água pra dar instrução e tudo mais. Então digamos que ele contrate três pessoas pra essas duas horas vamos falar que as pessoas vão trabalhar mais que ele porque tem que arrumar tem que organizar tudo então três pessoas pra esse um dia de palestra vai sair aí uns 150 reais por pessoa então dá 150 300 450 mais os 300 que é a hospedagem e a passagem sai 750 reais 750 reais vamos dizer que ele vai levar alguns amigos pra almoçar então ele resolve pagar aí uns 250 reais de almoço sai mil reais mil reais total de gasto até agora daí vamos dizer que tem alguns outros imprevistos aí e ele resolve por algum motivo ele tem que pagar sei lá mais 500 reais de alguma coisa aí então sai 1500 reais só aí ele ainda tá ganhando 13.500 reais pra trabalhar duas horas daí vamos dizer que esse dinheiro não é todo dele que ele tem um sócio e é dividido 50 a 50 50% 50% 50% 50% vai sair aí mais ou menos 13 mil vai sair 6.500 reais cada um 6.500 reais pra um pro cara que trabalhou duas horas quem que ganha 6.500 reais no Brasil pra que? pra ele por duas horas sentar e responder perguntas que vocês acham no Google se vocês procurarem que vocês acham em grupo de Facebook porque eu tenho certeza que nenhuma resposta que ele vai dar nesse evento vai ser diferente do que você acha na internet eu tenho certeza que nenhum nada que ele falar ali vai ter uma receita mágica de como você vai chegar e entrar nos Estados Unidos porque se nem ele soube como fazer imagina se ele vai ensinar você a fazer então basicamente ele tá ele tá ganhando 6.500 reais não pra te dar nenhum conteúdo mas sei lá pra tirar uma foto com você sei lá pra pagar de celebridade então eu tô puto eu tô puto porque eu vejo muita gente sabe o desespero do brasileiro tentando sair do país tentando achar um lugar melhor tentando melhorar de vida e ele e o cara vai pagar o cara vai pagar porque ele tá desesperado porque não tem como viver no Brasil tá difícil viver no Brasil a política e a economia do Brasil tá cada vez pior então chega um cara aí com promessa rios de promessa falando que vai que vai cara que vai te ajudar a a se dar bem nos Estados Unidos seja seja por uma palestra no Brasil ou vendendo um curso na internet que vai te fazer o melhor investidor em em imóveis nos Estados Unidos e o brasileiro compra o brasileiro compra porque o brasileiro tem fé o brasileiro é um povo que tem fé e o brasileiro e as pessoas aprenderam isso muito rápido e aprenderam a explorar isso muito rápido e daí a gente começa a ver na internet esse tipo de pessoa tirando vantagem e se vocês me perguntarem por que que eu dei tempo no YouTube pelo tanto de tempo que eu dei foi por causa disso eu tava cansado de ver não só o muamba fazendo as muambices dele mas os muambitos dele vir nos meus vídeos e brigar comigo porque eu tentei alertar eles agora eu quero ver um um muambito que comprou o curso dele vir no meu vídeo e falar eu fiquei rico porque não fica eu quero ver eu faço um desafio uma pessoa que vai em uma dessas palestras aí vir no meu canal e eu deixo até fazer um vídeo vim fazer um vídeo e falar assim eu me dei bem nos Estados Unidos porque eu fui nessa palestra essa pessoa me ensinou isso que me fez me dar bem nos Estados Unidos e é por isso que eu tô bem hoje não acontece sabe e isso é parte da cultura a cultura de de acreditar no futuro melhor sabe o brasileiro ele faz bem isso ele acredita que tudo vai melhorar e e vai o brasileiro falando né e eu creio que vá mas eu acho que que vocês precisam abrir os olhos pra esse tipo de gente tá eu não vou falar do do conteúdo do canal dessas pessoas porque eles têm alguns conteúdos bons tá tanto um quanto o outro quantos três eu comentei de três pessoas aqui eles têm alguns conteúdos bons eles têm alguns conteúdos que mostram como é o dia a dia aqui que são conteúdos bons que às vezes até eu compartilho mas eu acho que vocês precisam abrir os olhos pra esse tipo de esquema sabe eu acho que vocês têm que questionar mais o que essa pessoa é sério é verdade o que essa pessoa tá me prometendo pode acontecer de verdade o que ela tá me prometendo procura na internet procura no google procura no facebook e vocês vão ver rapidinho que às vezes eles estão vendendo conhaque de alcatrão não como que é catraca de canhão por conhaque de alcatrão gato por lebre então é isso foi só um desabafo um vídeo rápido eu sei que eu vou deixar muita gente que eu conheço amigos meus que são amigos em comum com essas pessoas puto eu já tô pedindo desculpa aqui é na verdade foi só um desabafo mesmo e até o próximo vídeo eu já tô pedindo eu já tô pedindo